Resumo de novelas. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Confira o que irá rolar na sua novela preferida. Resumo de novelas. Famosos na web, o resumo de novelas no ar. Agora tudo o que acontece hoje na novela Rock Story. Resumo de novelas. No capítulo desta terça, Diana e Gordo deixam claro para Laila que não farão negócio com ela. Edith expulsa Glenda de sua casa. Diana aceita o convite de Gordo para voltar com Chiara para sua casa. Daniel parabeniza Gui por ter vencido a ação contra Lázaro. Miro agradece a Eva pelo apoio com a separação de Nina. Júlia diz a Ricardo que pretende procurar Alex na cadeia e descobrir mais sobre a vida de Lorena. Haroldo tenta se reconciliar com Gilda. Gui aconselha Júlia a não procurar Alex. Tainá deixa claro para JF que não consegue ser fiel. Léo conta ao Mir que Jaiminho está ajudando a fazer uma surpresa para Estefani. Glória Braga vai ao bazar de Yasmin e reconhece o bom gosto da irmã de Léo. Júlia procura Alex. Tudo isso acontece hoje na novela Rock Story. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Você ouviu. Resumo de novelas.